Música 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 É para mim satisfação e certamente para quem organizou esse encontro um motivo de muita satisfação mesmo ver que nós temos uma sala cheia o que demonstra a importância e o interesse que há nessa temática que será aqui tratada o fato de nos propor à reflexão significa também e eu acho que é muito importante nós termos isso em conta porque um dos objetivos desse encontro também será a partilha de experiências a CPCJ ter a felicidade de contar com os estudantes oraduros, com intervenções que serão de aproveitar ao máximo mas que eu acho que também requerem da nossa parte que nós que vamos assistir requerem que haja a nossa participação porque esses encontros valem também para a troca de experiências que nos podem proporcionar Música Vá, só para encontrarmos e para vocês perceberam a infância e a internação não esqueço de promover algum assunto há um hábito se nós participarmos e também existirmos de que maneira eu estou muito a se buscar e a... 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 Obrigado. 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 Obrigado.